O ar diz por que chorou Quando me encontrou Longe e do pai O sol cheio de fulgor Por que não brilhou No teu lugar E o mar me roubou Eu no ar não venho A noite me abraçou Por favor Meu Senhor Estou só Salvo-me Ele ouviu Meu calor Me salvou E outra vez Meu amor E o mar E Ele me amou Então Meu anoitecer Fez amanhecer Quando eu gritei Meu Senhor Meu Senhor Estou só Salvo-me 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 E o mar E o mar E o mar Salvo-me Filui E o mar Catimoo Salvo-me Al ar Saqu mark a